A principal função da bandagem, na verdade, é assim, é proteger a mão pra que a pessoa consiga dar o soco da melhor forma possível, sem ter lesão nenhuma na mão. A bandagem em si, ela não vai melhorar o soco, ela não melhora a performance. Isso é uma coisa que em muito evento, né, de MMA, o pessoal às vezes pede assim, ah, faz a minha mão ficar dura, deixa a bandagem mais seca e tal. Eu falo, o que vai fazer a sua mão ficar dura é você treinar. Treinar na academia, treinar o golpe corretamente, ter um professor te ensinando direito, né, a biomecânica do golpe, isso vai deixar a sua mão dura. A bandagem só vai proteger a sua mão. Então, se a minha bandagem ou a bandagem de qualquer outro cutman fizesse o soco melhorar, a gente era milagreiro, tinha que cobrar até mais caro do evento e do atleta. Então, assim, a função primordial da bandagem é proteger os ossos da mão e do punho, né, pra evitar as lesões. Mas essa estabilidade no punho não vai fazer um melhor soco, por exemplo? Sim, se o punho tá mais estável, teoricamente, você pode falar que o soco vai ser melhor. Só que a gente nunca avaliou, nunca foi feito nenhum estudo sobre essa questão de melhorar a performance do soco. Pelo menos eu nunca vi, né? Isso é até uma coisa que eu sempre falo que é um campo aberto de pesquisa aí. Eu, recentemente, eu e o Guilherme, a gente escreveu o capítulo do Profísio, né, que é um sistema de educação continuada pra fisioterapia esportiva. Esse capítulo que a gente escreveu é a primeira referência bibliográfica que existe no Brasil e talvez até no mundo sobre bandagem de mão. Música